Amigo, o tema de hoje com certeza já pegou você. Nós vamos falar hoje sobre a preguiça. Você se considera uma pessoa preguiçosa? Meu nome é Gilberto Maia e vocês estão esclarecendo a verdade. Quem nunca sentiu preguiça que atire a primeira pedra? A maioria das pessoas existe e reclama de ter que acordar cedo e ir trabalhar. Você não é o único, porém uma coisa é ter preguiça, a outra muito diferente é se entregar a ela. Ninguém nasce preguiçoso, basta olhar as crianças para ver isso. Elas estão sempre dispostas a brincar, porém elas logo aprendem a resistir e a reclamar quando são obrigadas a fazer aquilo que elas não gostam. Acordar cedo, arrumar a bagunça feita, fazer a lição de casa, ir para a escola e etc. Desde criança nós somos disciplinados a fazer o que não gostamos. Na vida não podemos fazer só aquilo que se gosta. A educação e a disciplina imposta pelos pais e professores forjam a vontade da criança de modo a prepará-las para a vida quando adulto. Porém, a pessoa preguiçosa não quer crescer, não quer amadurecer, não quer caminhar com as próprias pernas e assumir responsabilidades. Se uma pessoa não é educada corretamente, ela facilmente pode se tornar preguiçosa. Há também a proscrastinação. Isso mesmo, proscrastinação. A irmã da preguiça. As duas andam de mãos dadas. O lema do proscrastinador é o seguinte. Depois eu faço. Daqui a pouco eu faço. Deixa para depois. O proscrastinador acaba fazendo o que lhe é pedido, mas ele adia ao máximo aquilo que ele precisa fazer. E o que é preguiça? Tirando os problemas de saúde e depressão, a preguiça é uma desculpa que a pessoa dá para si mesmo para não fazer aquilo que ela gosta. É esse estado mental que está por detrás do preguiçoso. Ninguém tem preguiça de fazer aquilo que dá prazer ou que ela gosta. Por exemplo, ninguém tem preguiça de ir à festa, ninguém tem preguiça de ir viajar, de sair com os amigos, de fazer compras. Em vez de ficar com preguiça, a pessoa fica até ansiosa e motivada. A preguiça é seletiva, ela é malandra, ela só reclama e aparece para as coisas que a pessoa não gosta de fazer. Na vida, nem mesmo o bicho preguiça pode dar ao luxo de ser preguiçoso, porque senão simplesmente ele não come. Para quase todas as pessoas, não trabalhar não é uma opção, mas sim uma necessidade. No entanto, muitos odeiam trabalhar, enquanto alguns são simplesmente workaholics. Já ouviram falar em workaholics? São aquelas pessoas viciadas em trabalho, que trabalham 70, 80, 100 horas por semana. Elas acham o trabalho algo estimulante, enquanto a maioria vêem o trabalho como um pesadelo. Isso depende em parte de nós mesmos. A pessoa desmotivada no trabalho não é necessariamente preguiçosa. Se não podemos mudar o mundo, a alternativa está em mudar a nós mesmos, para assim mudarmos a situação. Na vida, a sabedoria está em perceber que frequentemente as coisas mudam, porque nós criamos as condições para que elas mudem, e não porque lutamos contra elas ou as evitamos. Crie as condições que os princípios do universo farão o resto, e assim você poderá mudar a situação e recuperar a motivação perdida. A preguiça é uma escolha que, com o tempo, se torna um vício. É uma desculpa para não fazer coisas. Ser preguiçoso é ser como uma ave sem asas. A preguiça anda tão devagar que a pobreza material e a espiritual sempre alcança. Para aqueles que acreditam em Deus, a preguiça rouba preciosas oportunidades de se fazer o bem, de se viver dignamente, de crescer espiritualmente. Para aqueles que são materialistas e ateus, a preguiça faz deste mundo algo menor para todos. Desta vida, o preguiçoso não leva a nada. Ele deixa esse mundo devendo aos pais, aos professores, à sociedade, e inclusive a Deus, que lhe deu a vida e também dons para serem usados para o bem. Geralmente, a pessoa preguiçosa não contribui e só faz aquilo que lhe é pedido e nada além daquilo. Não há no preguiçoso o desejo de servir ao próximo. Ser preguiçoso é uma escolha egoística. O oposto da preguiça é a diligência e é também a magnanimidade, que é a grandeza da alma que se recusa a ir pelo caminho mais fácil e escolhe ir pelo caminho que leva à virtude e à retidão moral. A grandeza da alma tira as pessoas do atoleiro. A pequenez da alma afunda cada vez mais. O pecado da pessoa preguiçosa está em não usar o corpo e os talentos que Deus lhe deu para crescer como ser humano e para trabalhar para o próprio bem e o bem dos outros. Ser preguiçoso é, antes de tudo, uma escolha moral. Vencer a preguiça é a primeira coisa que uma pessoa precisa fazer para realizar a missão dela aqui nessa vida. Quando a pessoa percebe o que ela ganha e o que ela perde sendo preguiçosa e o quão tola ela foi em ser preguiçosa, aí a verdade vem à tona, a verdade que leva ao despertar para o fim da preguiça. Jamais negocie com a preguiça, ela sempre ganhará de você. Se gostaram do tema de hoje, se inscrevam no canal, deem o seu like, compartilhem e até a próxima matéria.